Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer vídeo de finalização. Da última vez que eu cortei o meu cabelo, vou deixar o link aí embaixo do vídeo pra quem não viu, faz uns sete meses que eu cortei, lá no salão o meu cabelo natural com a Manu, eu tinha prometido pra vocês que ia trazer um vídeo da finalização de salão, mas até hoje não tinha trazido. E agora, além de trazer a finalização que a Manu fez no meu cabelo aquele dia, eu vim trazer a finalização que eu estou fazendo no salão também, porque agora eu atendo no salão o meu cabelo natural. Então se vocês quiserem cortar o cabelo comigo ou fazer uma consultoria presencial, eu estou atendendo lá. Vou deixar o contato aqui embaixo do WhatsApp do salão, se vocês quiserem agendar, tá bom? Lá no Instagram eu tô sempre anunciando as datas que eu tô abrindo, porque eu não atendo o mês todo, são algumas datas específicas. Então fica de olho e manda mensagem lá pro WhatsApp do salão, se você quiser agendar. Eu tô super feliz com essa novidade, porque desde que eu me especializei em cabelos naturais, pela Academia de Devacurl, e fiz outros cursos também, de terapia capilar, outros cursos de cabeleireiro, vocês me pedem muito pra abrir agenda, né? E não era uma coisa que eu pensava. A princípio eu fiz os cursos pra me especializar, pra ter mais conhecimento pra passar pra vocês, mas eu fui pegando o gosto de transformar o cabelo de vocês ali presencialmente, porque eu já faço esse trabalho de transformação aqui na internet há oito anos, né? Mas agora é pessoalmente, podendo conhecer vocês, abraçar, conhecer o rostinho de vocês pessoalmente. Enfim, tô super feliz, então espero vocês lá no salão. E se você quiser ver como é a finalização, continue assistindo esse vídeo e já deixe seu like. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês o produto que eu vou usar, que é a máscara 2 em 1 da Arvenses, ela serve como máscara, mas também como creme de pentear, é bem versátil, é esse produto aqui, que foi o produto que a Manu usou no meu cabelo, né, quando eu cortei com ela, e é o produto que a gente usa bastante lá no salão. Tem outros, mas esse aqui a gente usa bastante. E eu vou finalizar com a escova que ela usou, que é essa Tangle Teaser aqui com cabo, tá? Então, pra quem não conhece, a Tangle Teaser, ela tem essas cerdas, umas maiores, outras menores, é uma escova ótima pra desembaraçar o cabelo, mas pode ser usada pra finalizar também. Ponto muito importante, o cabelo tem que estar encharcado. O que que é encharcado? Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é encharcado, gente. Tá? Cabelo encharcado, pingando. Lá no salão, a gente finaliza o cabelo das clientes no lavatório. Aí eu vou soltar aqui, sem tirar o excesso de água. E a finalização é feita mecha por mecha. Então eu vou separando meu cabelo por mechas. Este creme é bem denso e tem uma composição bem pesada. Então não precisa usar uma quantidade muito grande. Então eu vou pegar aqui um pouquinho de produto. E vou passar nessa... Olha como que rende. E aí eu vou passar enluvando aqui primeiro. E depois eu vou passar a Tango Teaser. Ó, formando as fitas, tá vendo? Claro, gente, que quando alguém finaliza o seu cabelo, o efeito é outro, né? Porque ela tem uma visão aqui melhor de toda a sua cabeça. Mas dá pra fazer uma finalização muito boa, com resultado bem bacana, mesmo você fazendo em casa, tá? Então tem como conseguir esse resultado de salão em casa também. Seguindo essas dicas, claro, cabelo muito molhado, mecha por mecha, finalização bem cuidadosa. E os produtos também vão fazer a diferença. Então eu vou dosando aqui a quantidade de acordo com a mecha que eu peguei. Se você sentir que a mecha tá muito grossa, divide ela ao meio antes de fazer a fitagem. Ó, a ideia é que as fitas fiquem bem soltinhas. Então se você faz uma mecha muito grossa, vai formar aquelas mechas muito grossas também. Por exemplo, essa parte de trás, claro que quando é alguém finalizando o seu cabelo, ela visualiza e ela manipula muito melhor do que você, né? Mas, ó, dá pra fazer também. E aí, se no meio do processo, por exemplo, você chega aqui na mecha de cima, você sente que ela tá úmida, vem com o borrifador, deixa eu ver que ele tá travado aqui, e molha mais um pouco. O importante é que o cabelo esteja encharcado. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou finalizar diferente do que eu costumo fazer em mim mesma. Eu vou finalizar o cabelo pra trás, que foi como a Malu finalizou o meu cabelo aquele dia. Então eu vou primeiro fazer essa mecha aqui. Confesso, gente, que esse tipo de finalização da franja pra trás, eu não costumo fazer em mim e na maioria das clientes também não. mas é uma forma de finalizar, tá? Então vamos testar. Vou separar em dois, que eu acho que ficou muito grossa. E vamos lá, jogar pra trás. E jogar pra trás. Feito isso, eu vou vim com a minha toalhinha de frizz, vou jogar o cabelo todo pra frente e tirar o excesso de água. Prontinho, cabelo finalizado, as fitas aqui bem formadinhas. Agora eu vou secar e volto pra mostrar o resultado. Prontinho, cabelo seco. E antes de falar do resultado, eu quero avisar vocês que vocês encontram esse produto que eu usei, a máscara 2 em 1 da Arvences e toda a linha da Arvences, lá no site da loja Meu Cabelo Natural. Tem cupom de desconto MORENA RAIZ. Vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Bom, uma coisa que eu gosto muito desse produto é que ele seca com aquele durinho de creme. Isso faz com que o cabelo, ó, seque bem perfeitinho aqui, com todas as mechas definidinhas, sem frizz e tudo mais. Mas agora a gente vem amassando esse cabelo de baixo pra cima, pra quebrar esse durinho. E eu que gosto de volume, vou soltar esse cabelo da raiz. Se você não gosta de volume, você pode usar assim mesmo, que também fica lindo. Olha só como tá super definidinho. E, gente, eu finalizei pra trás, mas ele já caiu pra cá, né? Vocês veem que meu cabelo, ó... Olha que eu finalizei pra trás e olha aqui o risco. Olha aqui o risco, dá pra ver aí, né? Depois vocês me perguntam, Bru, como faz pra finalizar o cabelo sem deixar risco? Não sei também. Vamos lá. Soltando o cabelo da raiz. Dando aquela ajeitada. E é isso, gente. Esse é o resultado final, olha só. Ganhou um pouquinho de volume, né? Meu cabelo tá precisando cortar, então ele tá um pouquinho pesado. Mas a finalização ficou incrível. Deixa eu ativar um pouquinho mais desse lado. E aí? O que vocês acharam? Digno de uma finalização de salão? Cabelo super, super definido. Olha só. Essas mechas. Muito brilhante. Esse produto também dá bastante brilho pro cabelo. E movimento, como vocês viram, né? A gente consegue ativar o volume se quiser. Consegue soltar da raiz. Então é um produto bem versátil. Ótimo pra cabelo poroso. Pra cabelo que gosta de cremes mais densos, tá? Lá no salão, quando a gente quer... Quando tem um cabelo mais fino, tal. A gente não usa esse produto. Mas, em grande parte dos cabelos, a gente usa e faz essa finalização. Gostaram? Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Se você quiser cortar comigo ou fazer consultoria presencial, te espero lá no salão. E até a próxima. Beijo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.